De Curitiba e região, mas principalmente quem vive na Avenida, na Vila Torres e quem usa o ônibus que passa ali por dentro e as pessoas que costumam cruzar a cidade passando por dentro da Vila Torres. Mas vamos falar do ônibus. A notícia da mudança de seis pontos de ônibus que passam por dentro da vila pegou muita gente de surpresa. A decisão foi tomada pela URBES depois que um ônibus foi incendiado por criminosos na segunda-feira, como você viu aqui. Aí como resposta pela morte de um suspeito de tráfico durante a operação da polícia no mesmo dia, houve esse protesto aí, entre aspas, né? Protesto, uma manifestação, entre aspas, né? Isso é vandalismo. Foi uma ação criminosa. Uma ação criminosa. A Thaís Travençola embarcou na linha Cabral-Portão para saber o que a turma, as pessoas que usam todo dia a linha, acham do fechamento dessas paradas. E aí, Thaís, o povo está de acordo, não está? O que que eles dizem? Ô, Jasson, tem uma divisão de opiniões, viu? Nós sentimos isso quando a equipe do Balanço Geral embarcou na linha Cabral-Portão. Principalmente quem mora lá na região, claro, lamentou muito que essa alteração aconteceu. Vamos saber, então, o que que essa alteração está gerando de consequências, principalmente para quem mora na região? Veja a reportagem. No meio do trajeto, os passageiros descem. O incêndio criminoso começa e muda a rotina dos passageiros da linha Cabral-Portão. Depois desse caso, a Urbis alterou o trajeto dessa linha, que agora não passa mais dentro da Vila Torres. Vamos saber como isso impacta na vida de quem precisa dessa linha? A gente está embarcando agora, aqui no terminal do Cabral, e vamos acompanhar, então, como é que o pessoal vai fazer com essa alteração. Um absurdo, né? Um afronto ao povo que precisa, né? O trabalhador que tem que passar por ali, às vezes tem que descer lá, né? Acho bom, se for para a segurança do povo, sim. Tá aí, tem que ter ônibus para quem mora lá. Tem que ter ônibus para ter lá, mas o povo não está respeitando, né? Muitos passageiros evitaram gravar entrevistas, mas comentaram com a nossa equipe de reportagem o que pensam sobre a alteração. Essa jovem, que não será identificada, usa a linha há um ano para ir para o trabalho. O ponto de desembarque dela era exatamente na região onde o incêndio aconteceu. Tá achando o que da mudança? Pra mim, particularmente, eu tô achando péssimo. Péssimo mesmo. Eu descia bem ali pertinho do viaduto ali, agora eu não sei aonde eu vou descer para ele poder chegar no meu serviço. Como que é passar por ali? Porque a URBIS disse que foi por segurança, a integridade dos passageiros mudou. Tem um ano que eu desço ali, desço bem no fluxo ali do movimento deles. Nunca ninguém mexeu comigo, nunca nada aconteceu do tipo assim. Eu acho que não tem nada a ver isso daí, não, o que eles estão falando. A Westline usa essa linha há dois meses. Nesta quarta-feira, logo cedo, ela teve duas preocupações. Ônibus atrasado e a dúvida de qual ponto ia descer. Passou do seu ponto? Eu não sei, porque antes ele virava, né? Agora eu não sei nem como é que eu faço para me voltar. Você já apertou, agora não sabe onde vai descer? Não, vou ter que esperar para mim, ver quantas quadras ainda que eu vou parar para poder voltar, né? Você também não pôde descer no seu ponto? Não sei qual que é. E agora? Eu estou perguntando para o motorista, ele está me ajudando. No informe, dentro do ônibus, são seis pontos de parada desativados e 14 novos pontos de parada. Nesses, o ônibus não passa dentro da comunidade. O ônibus foi incendiado no cruzamento das ruas Manuel Martins de Abreu com a Chile. A linha agora tem desvios pelas ruas Prefeito Omar Sabaghi, Engenheiros Rebouças, Iapó, Imaculada Conceição e Brasília e Tiberê. É a segunda vez que um veículo da linha Cabral Portão é incendiado. O outro caso foi em março deste ano. De acordo com a Urbis, houve perda total dos veículos e os prejuízos passam de R$ 2,5 milhões. E nós procuramos as autoridades para saber sobre esse incêndio e também sobre essa situação, a alteração no horário de ônibus, ou melhor, a alteração ali de desvios por conta desse incêndio. Primeiro, a Polícia Civil. Nós procuramos para saber se os responsáveis por esse incêndio foram identificados, se foram presos. Recebemos uma nota, Jasson. A nota diz que a Polícia Civil está investigando o caso, que aguarda laudos complementares para auxiliar nessa investigação e que o caso ficará a cargo do segundo distrito policial. Nós também procuramos a Polícia Militar do Paraná para saber sobre a prevenção, o trabalho de prevenção e policiamento ostensivo. Nós recebemos uma nota da Polícia Militar do Paraná que não fala sobre prevenção, mas fala desse fato. Vou dar uma resumida nessa nota para vocês. Diz desse incêndio que aconteceu na segunda-feira, que a Polícia Militar do Paraná e a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa realizou uma operação conjunta no bairro Prado Velho, em Curitiba, que o objetivo dessa ação é combater o crescente número de homicídios naquela região, onde foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão, a fim de localizar as lideranças criminosas locais. Também diz que na abordagem a um dos alvos houve tentativa de abordagem policial, sendo a equipe recebida a tiros, ocorrendo o confronto armado, que o homem até o momento não foi identificado, ele foi socorrido e não resistiu. os ferimentos, que ele estava utilizando tornozeleira eletrônica, que deve auxiliar na identificação. Todos os procedimentos policiais foram tomados e será instaurado inquérito policial militar para apurar o ocorrido, que após finalizado, será remitido ao Ministério Público. Jasson, nós também procuramos a Secretaria de Segurança aqui do Paraná para saber o que tem sido feito sobre a segurança naquela região, sobre esse fato que nós estamos mostrando aqui no Balanço Geral e foi nos orientado a procurar a Polícia Civil. Então, nós já demos aqui também a resposta da Polícia Civil. A produção do Balanço Geral, Jasson, também procurou a CETRANSP, o sindicato das empresas de ônibus aqui em Curitiba. Eles nos responderam por meio de nota que a CETRANSP tem conversado com a PM e a Guarda Municipal para pedir ajuda nesse tipo de situação, que o sindicato não tem conhecimento técnico sobre quais medidas seriam necessárias. E isso cabe aos próprios órgãos de segurança para que eles possam definir o que precisa ser feito. Jasson. Quando o município faz uma alteração no itinerário, muda o sentido de uma rua, da mão de uma rua, é uma intervenção legal do município, é um ótimo, maravilha, isso é para beneficiar o cidadão. Agora, quando o bandido acaba interferindo numa situação das pessoas, dos moradores, das pessoas que utilizam uma linha de ônibus, influenciando para que, fazendo com que essa linha sofra uma alteração por causa da ação deles, isso é inaceitável, eu não consigo imaginar uma situação dessa. Parece que eu estou no Rio de Janeiro quando vejo uma situação como essa, gente. Dois ônibus que foram queimados esse ano, dois milhões e meio de prejuízo, que vai aí depois arcar sobre o preço da passagem. Então atinge a todos nós que utilizamos o transporte coletivo, atinge as pessoas estudantes ali da Universidade Católica do Paraná, da Universidade Federal, que usam essa linha Cabral Portão e por aí vai. Por aí vai. Não dá para aceitar de jeito nenhum. Eu falei hoje, eu falei, eu conversei hoje com o secretário de Segurança, o Wagner Mesquita, ele disse que está em Brasília, amanhã, provavelmente, estamos conversando, provavelmente ele deve estar aqui conosco amanhã, até para a gente continuar nesse assunto, porque eu acho que é importante, nós não podemos aceitar isso. E ele disse o seguinte, ele me disse o seguinte, eu vou repetir, já falei, vou repetir aqui. A polícia atua na região em ações legítimas em cumprimento a ordens judiciais e cumprindo seu dever na defesa das famílias que residem na região. Ok. E ele disse também que é o seguinte, que as ações ilegais de dano ao patrimônio não vão coibir o trabalho da polícia. Ou seja, segundo o que disse aqui para mim o secretário, as ações da polícia vão continuar. O que nós precisamos agora é ver essas ações sendo executadas, né, doutor? Na verdade, funciona até como uma provocação, né? A polícia já estava exercendo ações naquela região, essa não foi a primeira, mas ações naquela região, e esses bandidos sentiram na vontade, no desejo de se colocar como desafio à polícia. Então a polícia tem que dar a resposta à altura, prendendo essas pessoas, identificando essas pessoas, normalizando a situação ali da Vila Torres, para que possa se normalizar também, inclusive, esse tráfego de ônibus e, como se falou, de pessoas, profissionais de aplicativo que não querem trabalhar naquela região, por ter medo, normalizar a situação. A polícia tem que entrar com essa finalidade, para prender, para exercer a polícia preventiva e a investigativa, para normalizar a situação ali na Vila Torres, né? Olha aqui, presta atenção aqui, eu já mostrei hoje aqui, várias mensagens que chegaram para nós ontem, depois que nós trouxemos esse assunto. E agora eu vou trazer uma que acabou de chegar. Boa tarde, Jássio. Sou moradora da Vila Torres, meu filho precisa ir trabalhar com o Cabral Portão todos os dias. Ontem, teve que descer lá no Jardim Botânico e descer tudo a pé, e já era noite, correndo outros tipos de risco. Ele tem só 16 anos, virou um caos para nós também, e não temos culpa do que aconteceu. Claro que não. Eu falo isso. Mas não tem mesmo. O morador ali da Vila Torres, o cidadão de bem, não tem culpa nenhuma. É por isso que nós temos que expulsar esses criminosos da região. Já estive várias vezes fazendo reportagem ali, temos ali instituições sociais importantes, que fazem um trabalho importante ali na região da Vila Torres, de cidadania, né? Já tomei café com muita gente boa. Tem muita, aliás, a maioria, a maioria, quase 100%, é tudo gente boa. Mas, infelizmente, tem esses marginais, que adotam algumas regiões da cidade, e tentam dominar a região, e trazem prejuízo para a população. Aliás, o meu amigo Rivaloli disse uma coisa hoje no RN Dia, que é a pura verdade, tá? Que o criminoso, o traficante, o bandido, ele usa o discurso de que vai proteger a comunidade, que vai ajudar a comunidade, mas, na verdade, não é isso que acontece. Ele se utiliza da comunidade. A comunidade, na verdade, é, para o marginal, um escudo. E eu concordo com o Rivaloli nesse ponto. A senhora concorda, doutor? Exatamente isso. Se infiltra em local, onde existem pessoas de bem morando, onde existem pessoas produtivas que estão lá, até como um escudo contra tanto a sociedade quanto a própria polícia, para evitar essas ações. Mas, infelizmente, chegou no momento em que as ações da polícia têm que ocorrer e procurando, mais uma vez, proteger as pessoas de bem, para que se normalize a situação dessas pessoas. Olha a preocupação dessa mãe. Garoto, 16 anos, andando à noite, correndo outros riscos, inclusive. Porque o ônibus teve que desviar o seu itinerário, o seu trajeto, porque os bandidos resolveram esse ano tacar fogo em ônibus. Destruir dois ônibus. Destruíram dois ônibus, dois milhões e meio de reais de prejuízo. Ah, Jaci, mas não é nós, é o empresário, só que isso vai para o preço da passagem de ônibus, gente. É isso que você tem que entender, tá? Não dá para aceitar. E da mesma forma que não se importaram que as pessoas ficaram sem luz ali, que havia uma casa próxima que só não pegou fogo pela ação dos bombeiros, que derreteu o semáforo, que interrompeu toda a vida. Eles não se preocupam com isso. Eles não estão nem aí com esse efeito que eles chamam de defeito colateral. Eles se importam com o comércio ilegal deles, com a violência que eles praticam. Para isso é importante. Então, sim, é importante que a polícia tenha uma ação firme agora para exatamente proteger as pessoas de bem que sabemos que estão sendo muito prejudicadas e não é de hoje, inclusive, né?